Boa tarde, gauchada! Eu sou o Eduardo Matos. E eu sou o Lucas Rores. Nós somos da dupla Os Cancioneiros do Pânico. Estamos aqui mais uma vez na querência da Lagoa Vermelha para gravar mais uns vídeos para o nosso grande amigo João Paraíba Borba. E mandando um abraço também para o nosso grande amigo Paulo Moura que nos liberou seu palpão aqui para a gente fazer a festa. Mas desta feita vamos interpretar do grande Ney Fernandes gravada pelo conjunto Oscar Anchos, Alma e Tradição. Sou velho rio grande de outrora Sou coisas do meu rincão Sou gaúcho do passado Perdido na evolução Sou querência abandonada Sou cordona, sou violão Sou semente do passado Sou alma, sou tradição Sou semente do passado Sou alma, sou tradição Sou canto da saudade Sou pássaro cantador Que vive de galho em galho Lamentando sua dor Sou campo, fronteira e serra Sou queixas de trovador Sobre o céu do meu rio grande Sou mensagem, sou amor Sobre o céu do meu rio grande Sou mensagem, sou amor Sou grito de carreteiro Perdido na imensidão Sou tapera abandonada Na costa de um capão Sou origem, sou origem, sou origem da rua Sou meu povo farropilha Quero, quero cantador Cancioneiro da coxinha Quero, quero cantador Cancioneiro da coxinha Quero, quero cantador Cancioneiro da coxinha Que? Quero, quero cantador Cancioneiro da coxinha